A gente da saúde, ela tem uma luta histórica e eu não tenho receio nenhum de falar, né, que o sindicato que se distingue na história do movimento sindical é o Sindicato, e não por causa das suas direções, quero tirar o mérito da direção, é por causa da sua base, é por causa de vocês. Vocês fazem de fato o sindicato ser o que ele é, uma direção firme, uma direção segura, mas com uma base firme e com uma base segura, e que tem certamente muitos desafios pela frente. Os 25 anos de luta do Sindicato de Saúde para a classe trabalhadora significa que ele pautou muitas lutas, foi ator e não foi simplesmente um mero espectador, conquistou muitas coisas para a categoria e continua na luta. De todos os sindicatos estaduais do Paraná, é o sindicato mais atuante, sem dúvida nenhuma, e é o que realmente mobiliza a categoria, que leva as categorias para as lutas, para as ruas, para os movimentos. Então, eu tenho orgulho desse sindicato. Para nós está sendo só o início dessa festa, que a gente pretende levar à frente e comemorar novamente mais 25 anos. O Hospital de Guaraqueçaba é um hospital que não está tendo muito incentivo do governo. Sem o sindicato, hoje em dia, os hospitais não seriam. Já são difíceis do jeito que são, e com o sindicato está conseguindo melhorar um pouco mais a situação. Eu fui uma das fundadoras do Sindicato de Saúde. E agora o sindicato, também parabeniza o sindicato, porque agora está nessa grandeza, que podemos dizer que o sindicato é hoje. Foram vários momentos marcantes. É uma luta de muito tempo, quando nós conquistamos a reclassificação na nossa tabela, a implantação na gás, que o governo demorava, demorava, estava na lei, mas o governo não implantava. E que nós ficamos numa vigília de mais de um mês, em frente ao Palácio Iguaçu, e conseguimos a implantação. A greve de 91, que a gente ficou parado, que a gente entrou dentro da então Fundação Caetano, e fez um barulho enorme lá, e chamou a atenção e conseguiu a adesão de mais gente. Os novos funcionários venham para o trabalho sindical. Ele é importantíssimo e faz com que a pessoa cresça também, dentro não só do trabalho sindical, mas como uma pessoa, como um ser humano. Para mim, particularmente, representa muitas lutas, muitas conquistas, a gente batalha bastante, e a gente tem encontrado bastante, tem tido bastante vitórias, teve muitos alcances. Os funcionários têm que ser mais unidos, vêm, vêm para a luta, vêm para a luta, vêm para a rua, vêm brigar. Eu acho que eles têm que sair mais e vêm. Nós somos fortes, eu não sou ninguém.